80 fita, seu bico desacreditado Ei David L.I.P, o mais brabo de SP Quero ver me pegar, acelerar, vem na bota mas não capota Mais de 100 nós tá com a placa acionada, é os pimenta bondidos pé na porta Quero ver me pegar, acelerar, vem na bota mas não capota Mais de 100 nós tá com a placa acionada, é os pimenta bondidos pé na porta E não deixa, trombei logo a tenebrosa E não deixa, trombei logo a tenebrosa Pela lanterna e a rabeta, já ganhei que era meiota Pela lanterna e a rabeta, já ganhei que era xj Assalto acionado, bico clicado Me dá o segredo, a chave, o cavalo Assalto acionado, bico clicado Me dá o segredo, a chave, o cavalo 80 fita, seu bico desacreditado 80 fita, seu bico desacreditado Quero ver me pegar, acelerar, vem na bota mas não capota Mais de 100 nós tá com a placa acionada, é os pimenta bondidos pé na porta É os pimenta bondidos pé na porta É os pimenta bondidos pé na porta Quero ver me pegar, acelerar, vem na bota mas não capota Mais de 100 nós tá com a placa acionada, é os pimenta bondidos pé na porta Quero ver me pegar, acelerar, vem na bota mas não capota Mais de 100 nós tá com a placa acionada, é os pimenta bondidos pé na porta E não deixa, trombei logo a tenebrosa E não deixa, trombei logo a tenebrosa Pela lanterna e a abeta, já ganhei que era meiota Pela lanterna e a abeta, já ganhei que era xj Assalto acionado, bico clicado Me dá o segredo, a chave, o cavalo Assalto acionado, bico clicado Me dá o segredo, a chave, o cavalo Tenta a fita, seu bico desacreditado Tenta a fita, seu bico desacreditado Quero ver me pegar, acelerar, vem na bota mas não capota Mais de 100 nós tá com a placa acionada, é os pimenta bondidos pé na porta É os pimenta bondidos pé na porta É os pimenta bondidos pé na porta Tenta a fita, seu bico desacreditado